Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Cristiana Freitas, assistente social e advogada. Hoje, o programa Empresários em Destaque traz como entrevistada a advogada e assistente social Cristiana Freitas. Cristiana, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pela sua atenção. Agradeço extremamente. Estamos sempre aqui à disposição para tentar fazer o nosso melhor, Cristiana. Eu queria começar a nossa conversa, na verdade, fazendo uma analogia da sua vida profissional. Você, num primeiro momento da sua vida, foi assistente, trabalhou como assistente social e depois, no segundo momento, como advogada. Quero saber, o que é mais fácil dar assessoria jurídica ou dar assistência social para as pessoas? É uma pergunta muito interessante e desafiadora. Eu coloco que hoje, tendo essa experiência, tanto como assistente social durante anos e agora... Foram vários anos, né? Foram vários anos. Eu fiquei oito anos com os salesianos, né? Depois fui em outras instituições. Eu sempre gostei muito da área social, me senti realizada profissionalmente, não que eu não me sinta como advogada. Também sou realizada profissionalmente, gosto muito. E a advocacia, acho que me completou também nessa questão, né? Entre o social e o direito. Mas a sua pergunta, né? O que leva? Eu sempre gostei mais. Eu falo que favorecer o próximo na questão do serviço social, né? Prestar assessoria jurídica à pessoa, né? Numa situação também que está sendo lesado o seu direito é desafiador, é gostoso, né? Eu falo, é muito bom ver a vitória, né? Num processo. O seu cliente totalmente realizado e feliz. Mas eu falo que quando nós ajudamos o próximo, né? Sem ter nada, algo nada em troca e... E levar o nosso conhecimento pra ajudá-lo, pra... Pra buscar alguma coisa que naquele momento estava precisando muito mais que... Que vai além, né? De um direito ali que foi lesionado como um trabalhador ou alguma coisa no sentido do INSS, mas num direito assim, estou precisando da questão da saúde, ou mesmo na época que eu trabalhava com criança e adolescente, né? Nessa situação deles sendo usuários de droga, envolvido com alguma situação. Então, nesses dois ambientes, eu me senti sempre, me senti muito realizada, né? E eu digo que um completa o outro. O direito me completou na questão social e a questão social me completou no direito. Porque a hora que o meu cliente chega, eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma visão mais aberta, mais completa, de que não é só a questão dele estar ali sendo lesado por alguma coisa, né? Mas, assim, ah, o direito dele de ter lado foi, né? Não tá sendo garantido por alguma situação. Mas sim na questão que ele é uma pessoa, um ser humano, né? Muitas vezes ali ele está nervoso, num divórcio, por exemplo, a mulher chega nervosa. Então, isso, a área social me dá uma abertura maior. Pra poder conduzir a situação. Pra poder conduzir, né? E conversar, entender, muitas vezes explicar. Em questão do divórcio, eu sempre marco duas vezes, né? No meu escritório, duas consultas. Não atendo assim, ah, eu quero me divorciar, vem lá. Então, a gente conversa primeiro. Daí eu solicito toda a documentação. Quando retorna, também, de toda essa atenção maior que a Faculdade de Serviço Social me proporcionou. Não que outros profissionais não tenham. Acredito que muitos colegas meus de advocacia também têm essa abertura. Mas eu falo que a Faculdade de Serviço Social me proporcionou ter essa abertura maior hoje do que se eu fosse somente advogada. Sim. Cristiana, nesse sentido, eu gostaria de saber, gostaria de ouvi-la. Qual é o ponto de convergência entre as duas profissões, né? Que você exerceu aí e exerce nessa sua carreira profissional? Tanto o serviço social como a área de advocacia, né? Nós lidamos com a pessoa. Então, lógico que na advocacia tem a questão empresarial. No serviço social também nós temos assistente social e empresarial, porém, está diretamente ligada ao funcionário. Sim. E isso que traz para nós, né? Tanto um como o outro vem buscando uma situação, trazendo uma situação para nós, buscando aquilo que ele está necessitando naquele momento, né? Então, muitas vezes, há um desafio ali porque a pessoa não entende. É imediatista, né? Eu preciso disso de imediato. E há um desafio para nós, até para que ele entenda que tanto em uma como na outra, existe todo um trâmite processual que ele precisa passar. Em questão de serviço social, conseguimos atendê-lo, muitas vezes, por ter uma rede de profissionais trabalhando juntos, conseguimos atender muitas vezes mais rápido. Já na questão da advocacia, dependemos, inclusive, da outra parte, de defender se vai ter um acordo ou não. Então, assim, nós temos esses dois pontos diferentes, mas, ao mesmo tempo, lidamos com o ser humano. Eu gostaria de saber, do ponto de vista da área social, qual é o maior desafio desse profissional, visto que, no meu entendimento, muitas pessoas que recorrem a esse tipo de serviço têm seus direitos básicos colocados em xeque. Como é que é trabalhar, Cristiane, com esses cenários? Esse cenário é muito difícil. Aí nós entramos, né, desde criança, adolescente, o idoso, gestante, vários lugares que não encontram o seu direito garantido, vamos dizer assim. Sim. Realmente é difícil, por exemplo, um adolescente que precisamos interná-lo, né? Muitas vezes não tem a vaga, ou a instituição que nós não temos vaga na instituição, para onde mandar, ou um idoso, por exemplo, que não tem o remédio para ele. Então, nós encontramos esse desafio, muitas vezes, nas políticas públicas que são destinadas e o governo ali não está destinando a verba corretamente. Então, muitas vezes, deixamos de ter espaços para os jovens, ou quando há um espaço para os jovens estarem desenvolvendo uma atividade esportiva, por exemplo, não tem o profissional. Ok. Ou nós temos um posto de saúde, onde o idoso pode ir, ou uma gestante, mas não tem o profissional. Nós encontramos em vários municípios, por exemplo, a falta de profissionais, como um cardiologista, por exemplo. Não tem, uma ginecologista. Então, isso é muito difícil, porque na área social encontramos essas barreiras. Tá. Então, nós temos que ir conversando com outros profissionais para ver onde podemos encontrar a ajuda necessária para destinar o nosso cliente que está ali. Quero fazer um parênteses aqui. A proposta da campanha da fraternidade deste ano, ela está absolutamente alinhada com o trabalho realizado pelos profissionais de serviço social. Ou seja, os profissionais dessa área, neste momento, estão fazendo uma profunda reflexão, proposta, inclusive, pela campanha da fraternidade de 2019. É isso, Cristiane? Correto. É a proposta da campanha da fraternidade de 2019, sobre as políticas públicas, que a campanha da fraternidade foi feliz, eu acredito, pela situação atual que o nosso país está passando, por várias mudanças, gestões, enfim. E eu acredito assim, tudo é muito bem-vindo, mas precisamos, na verdade, parar um pouco de ver só a questão, fica no papel e não colocamos em prática. Muitas pessoas acabam cobrando, mas quando tem a participação efetiva, por exemplo, da população, a população também não vai. Então, nós temos que movimentar mais, chegar até a população, o que realmente está acontecendo. E não, porque muitas vezes, quando chega até a população, já aconteceu. Já chega a lei, já chega a regras, já chega determinações, já aconteceu. E a população não teve a sua participação efetiva. Na política, as públicas, eu falo assim, está faltando muitas coisas. O governo, todo mundo, nós sabemos, nós temos essa consciência do que está acontecendo. Mas precisamos também unir, começar a conversar, seja na igreja, na comunidade, nas escolas, começar a conversar sobre isso. O que está faltando? Onde nós podemos buscar esse recurso? Como buscar esse recurso? Com quem conversar? Porque muitas pessoas não sabem, realmente, aonde ir buscar o seu recurso. Cristiana, no seu entendimento, falta ainda muita conscientização da população sobre seus direitos e deveres? Não digo que a maioria. Falta, sim, uma conscientização, mas não por culpa da população, por falta, inclusive, que nem eu estou falando, de divulgação maior. Quando acontece uma tragédia, por exemplo, nossa, é muito rápido hoje em dia, por conta até do WhatsApp. Você fica sabendo muito mais tragédias do que as próprias políticas que estão sendo aprovadas. Aí chega a pessoa, nossa, agora já foi aprovado. E outra coisa, muitas pessoas não querem se envolver. Fala em política, vamos dizer, resumido, não só a questão de políticas públicas, mas fala em política, muitas pessoas não querem se envolver com isso. Ah, eu não quero falar disso, não quero saber daquilo. Como se isso não atingisse diretamente a vida dela, né? Isso, exatamente. Atinge a vida de todo mundo, dela, da família, do filho, atinge a vida de todo mundo. E muitos não querem falar sobre isso, né? Então, não é só a questão de divulgação do que está acontecendo ou de uma conscientização. Acredito que é uma forma global, né? Uma divulgação mais efetiva do que está acontecendo. Uma divulgação, por exemplo, o idoso precisa ter uma divulgação constante também. Se tem um ônibus para o idoso pegar. A questão da mulher, o botão de pânico, de violência da mulher. Onde ela pode também buscar ajuda, como. Então, tudo tem que ter uma divulgação maior. Como nós temos divulgação, muitas vezes, dos números, né? Para pedir socorro. Passa na televisão os números, tudo. Mas, muitas pessoas não sabem aonde fica a delegacia da mulher. Muitas mulheres não sabem aonde fica a delegacia da mulher. E, muitas vezes, fica longe da sua casa. Muitos idosos não sabem aonde fica o centro comunitário, onde ele possa estar buscando uma atividade. Ou o que tem esse centro comunitário. Então, falta tanto divulgação como conscientização. A conscientização das pessoas é em querer buscar também isso. Como que eu posso buscar? Como que eu posso levar isso para a minha vida? Interessante. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz Cristiana Freitas, advogada e assistente social. Nós voltamos na sequência. Um lugar único. Exclusivo. Projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado. No centro de Americana, próximo à Avenida Brasil. Com uma proposta arquitetônica diferenciada. Rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumengarten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada a Cristiana Freitas, assistente social e advogada. Cristiana, eu queria começar esse segundo bloco do programa fazendo uma pergunta para você. Eu te conheço de alguns anos. A gente trabalhou junto, inclusive, em outros momentos da nossa vida profissional. E você teve sempre pautado os princípios cristãos nas suas atividades, tanto profissionais quanto pessoais. Como ele interfere na sua vida, especialmente na vida profissional? Sim, isso é uma pergunta já numa semana, numa semana muito especial para mim, hoje sendo quinta-feira santa, especial mesmo. Eu vejo que nós precisamos seguir a vida na espiritualidade, levar para o próximo, fazer para o próximo sempre o bem. Nós temos o grupo que eu participo, independente de igreja, de religião, o grupo que eu participo, nós temos um lema que fala assim, fazer o bem não importa a quem. Então, nós utilizamos isso, não importa quem venha, tanto na área social como na área da advocacia, do direito, não importa quem venha. Nós precisamos fazer o bem e levar sempre isso. Então, sempre que eu posso colocar para a pessoa, buscar a Deus, entregar na mão de Deus, porque problemas todos nós vamos ter, todos temos, mas a diferença é como resolvemos esses problemas, como nós encaramos esses problemas, como nós levamos, se nós realmente entregamos a Deus, não tem que ficar pensando que nós vamos encontrar uma solução. Muitas vezes não no momento que desejamos, mas no momento em que é para a gente se... para o nosso crescimento, nós temos um crescimento espiritual, nós temos um crescimento profissional, um crescimento pessoal, e eu vejo assim, a questão da espiritualidade é muito importante na vida de todos, independente de profissão, independente de religião, como é importante passar isso de geração para geração, não em crenças, né? Hoje em dia nós falamos muito em questão dos coachings, né? De tirar essas crenças, tudo, mas não em crenças, mas em passar que nós precisamos amar o nosso próximo. Hoje em dia falta muito isso, o amor ao próximo, se colocar no lugar do outro, né? Nós vemos assim, a falta, a intolerância de muitas pessoas, intolerância no trânsito, intolerância num supermercado, intolerância no local de trabalho, e eu acredito que se a pessoa leve a fé, veja bem, não é a fé de falar assim, ai, todo final de semana eu estou na missa, no culto, não é isso, é uma fé diária, é a fé que nós levamos, a espiritualidade que nós levamos para as pessoas, não só no local onde nós cultivamos isso, mas no nosso dia a dia. É, na verdade você faz referência nessa sua fala, eu imagino que é a questão da espiritualidade, não da religiosidade. Sim, exatamente, da espiritualidade e não da religiosidade. Nós devemos levar essa espiritualidade, sim, eu vivo isso, né? Eu não estou sendo espiritual na questão só da religião, então lá na igreja onde eu participo eu sou assim, mas lá no trabalho eu sou diferente, ou na comunidade, não, se eu sou assim, eu tenho uma espiritualidade, eu tenho que ser na igreja, no meu trabalho, na rua, nos locais onde eu estou, levar que eu sou uma pessoa que sabe perdoar, que tem intolerância, que leve o amor de Deus mesmo. Nós não precisamos hoje em dia, nós vemos assim, parou no semáforo, ainda no amarelo, a pessoa que está atrás está buzinando o que era para ter passado. Sim. O trânsito, nós vimos casos de pessoas totalmente chegando a se agredir por coisas pequenas no trânsito. Mesmo em outros lugares, no local de trabalho, então não tem a intolerância de conversar, e vou além, dentro das próprias casas. Hoje em dia, as pessoas não se conversam mais, não tem mais a tolerância para ter um diálogo. Quando você começa a falar, a outra já está se defendendo e nem começou a realmente colocar o seu ponto de vista. A outra pessoa já está se defendendo. Isso é uma intolerância. Nós devemos ouvir. Jesus ouviu, devemos ouvir também. Ele deixou isso para nós. vamos ouvir a todos. Então, a espiritualidade tem que ser levada, eu acho que por todos. Sim. Independente de religião, independente de profissão. Isso é uma coisa que vem a natural de nós. Cristiana, você é mãe de um menino. Sim. Gostaria de saber, qual o seu legado para ele? Eu busco, na minha vida, deixar isso para ele. Essa questão espiritual, é muito, eu falo para ele, nós vamos realmente, a igreja, eu procuro deixar isso. Eu procuro deixar para o meu filho, respeite o próximo, não faça ao outro, aquilo que você não queira que faça para você. Então, eu falo isso constantemente, não faça ao outro aquilo que você não queira que faça para você. Então, eu busco não fazer o outro. Lógico, nós temos nossos defeitos, nós temos nossas dificuldades, já erramos também, quem nunca errou? Quem nunca errou. Quem nunca errou? Já errei, muitas vezes, mas nós buscamos consertar isso, muitas vezes pedir perdão, muito difícil pedir perdão, mas pedimos perdão, e busco deixar isso para o meu filho, muito mais do que a questão profissional, porque eu vejo assim, profissional, ele vai escolher uma área que ele goste, não preciso falar que o legado ele vai seguir, porque tem muitas famílias que seguem, pai, filho, esposa, todos os advogados, ou na área social, antigamente era muita questão de professores, mãe era professora, filho era professor, muito mais do que isso, eu vejo que a questão espiritual para ele é o que vai dar firmeza, ele vai ter o chão para caminhar, dessa caminhada, como ele vai conduzir, eu espero ter deixado para ele uma coisa boa, positiva, que ele possa ter essa caminhada, não que não terá pedras no caminho. Seguramente terão. Exatamente, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, assim, visualizá-lo um caminho mais seguro se ele tiver essa questão espiritual. Seguramente. Até agora você me trouxe muitos elementos, Cristiana, da sua própria vida, mas eu gostaria de saber como a Cristiana Freitas conceitua a própria Cristiana Freitas, como que você se vê? Como que eu me vejo, Anderson? Eu vejo que ainda estou num processo de crescimento, um crescimento, estou aprendendo, aprendendo novas coisas diariamente, aprendendo na área espiritual, social, na área jurídica, então, diariamente, é uma uma luta, uma busca constante pelo conhecimento para poder ter essa vivência. nunca, né, vamos estar completamente certos de tudo. Sim. E isso é gostoso porque nos leva a ter essa possibilidade de uma abertura maior e até mesmo uma mudança de opinião. Ah, mas você tinha aquela opinião. Não, mas hoje eu entendo porque eu estudei mais. Ou porque eu vivi. Ou porque eu vivi, tive uma experiência de vida diferente daquela, então, eu formei essa opinião. a gente pode ter essa opinião formada por conta de vários fatores da vida, né. Eu busco isso, né, e estou sempre buscando, por exemplo, sou catequista, né, na paróquia São João Bosco, amo minhas crianças, né, são, nós temos 24 crianças na minha turma que farão esse ano a primeira comunhão. Participo de um outro grupo nos Salesianos, que são Salesianos Cooperadores, que ajudamos sempre os jovens, né, engraçado Anderson, que nós nos conhecemos alguns anos atrás justamente por conta dos jovens, né, que eu trabalhava com jovens em liberdade assistida, jovens com um programa de medidas socioeducativas, né, e atualmente também agora com esse grupo que eu estou me dedicando, que é um grupo muito bom para crescimento pessoal e crescimento espiritual. É um crescimento que leva uma filosofia de Dom Bosco, né, acho que muitos conhecem, né, Dom Bosco, e que trabalha com os jovens, que leva, né, um pouco mais de alegria, de amor para os jovens. Maravilha. Cristiana, pena que o tempo passa muito rápido, assim, a gente às vezes nem sente que ele realmente caminha numa certa velocidade. Gostaria que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu agradeço, agradeço muito pelo seu convite, por estar aqui, e agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais, né, assim, do serviço social, da área de direito, e agradeço a todos que contribuíram para a minha caminhada, a todas as pessoas que passaram pela minha vida e aquelas que ainda um dia irão passar, então a gente já, né, já pede, já é um agradecimento, porque Deus já sabe todo o nosso caminho. E foi um momento muito importante, né, um momento especial, estou vivendo um momento especial na minha vida, como você sabe, e estar falando aqui é uma, um presente. Que bom, que foi bom. Cristiana, eu agradeço a sua presença, a casa está sempre aberta, passe sempre por aqui, agora você sabe o endereço, para tomar um café, para a gente conversar, porque é sempre muito bom nós rememorarmos esses momentos, né, a gente cultivar as amizades que a gente traz na vida, eu acho isso muito importante. Sim, obrigada novamente. Eu que agradeço. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo corporativo. Um forte abraço e até mais. Música Música Legenda Adriana Zanotto